Olá, primeiramente eu quero agradecer a Família Santos pelo convite, dessa participação no canal com esse tema, quero mudar de país, mas tenho medo. Então vamos às perguntas. A primeira pergunta é o que levou a mudar de país? Então, o que nos levou a mudar de país? Em 2015 eu havia passado por um problema de saúde, estava de licença médica e nessa mesma época eu fui sequestrada. Então esse sequestro foi a gota d'água. Por dias, semanas, eu ficava repetindo, eu quero ir embora desse lugar, eu quero ir embora, não quero mais ficar nesse país, eu quero ter o direito de ir e ver, eu quero ir para um país que não tenha tanta violência e eu joguei esse meu desejo para o universo, porque hoje eu estou aqui. E aí depois de 2015 ficou guardadinho esse meu desejo e eu retomei a minha vida. Em 2019, o ano passado, nós viemos para cá como turista para visitar o país. O avô do meu esposo, ele é português, era português, ele nasceu em Aveiro e nós resolvemos fazer essa viagem para conhecer a cidade do avô dele em Aveiro. Nós ficamos encantados com Portugal, com a região norte, região aqui do Porto e nós retornamos para o Brasil e a gente não parava de pensar, não parava de pensar em Portugal. A empresa onde o meu marido trabalhava já não estava tão bem. Quando nós viemos para cá em maio, quando foi no mês de outubro, ele foi demitido da empresa. Ele chegava todos os dias em casa falando ah, a empresa não está tão bem, não está tão bem. E por incrível que pareça, eu ficava na torcida para ele ser demitido. Aí ele foi demitido e nós começamos a pesquisar um pouquinho mais sobre Portugal. Portugal, nós colocamos Portugal nos nossos planos e fomos verificar a questão da documentação. Primeiro nós tentamos o visto D7 junto a uma empresa e ficou uma pendência. A pendência foi assim, do imposto de renda. Teríamos que alterar o imposto de renda. Isso era no mês de outubro para novembro. Nós não achamos isso legal. É um visto de rendimentos. Não iria dar certo isso. A questão dos rendimentos também, depois nós fomos pesquisar. Não iria dar certo. Aí o que nós fizemos? Nós entramos com o processo de cidadania. O meu marido entrou com o processo de cidadania no Brasil. E nós viemos para cá. Chegamos aqui no mês de fevereiro. Nós estamos ainda aguardando esse processo. Então, nós já sabemos que vai demorar um pouquinho mais por conta da pandemia. Mas nós já estamos aqui acreditando que vai ser um pouquinho mais rápido estando aqui. Então, o que realmente nos levou a mudar de país foi a questão da segurança e da qualidade de vida. Porque isso nós encontramos aqui. Além de ser um país seguro. E Portugal te dá essa oportunidade de você fazer essa manifestação de interesse de ficar no país. Vamos à segunda pergunta. Como é estar longe da família? Então, como é estar longe da família? Não é fácil. É difícil. Porque você acaba perdendo algumas coisas que acontecem na família. Com os amigos. Nós já estamos aqui há seis meses. Confesso que já chorei. Já chorei. Porque quando você chega, você tem a questão de documentação. Você tem que fazer um monte de coisas. E foi bem na época da... Nós ficamos trancados no apartamento por conta da pandemia. Ficamos de quarentena. Então, nós teremos que nos ocupar no apartamento. Então, isso foi complicado. Mas nós superamos esses meses. Eu tenho um filho e tenho um neto. E o que é mais difícil é essa saudade que eu tenho do meu neto. Do meu titico. Tenho muita, muita saudade. É bom quando você chega, você já tem essa liberdade de você ir atrás de documentos. De já procurar um trabalho. E no nosso caso, não. Nós ficamos de quarentena. Mas mesmo assim, a gente ia se ocupando. Mandando e-mail. Tentando resolver as coisas por e-mail. Porque... Você tem que ocupar a mente. Quanto mais trabalho, quanto mais coisas você vai fazer, é melhor. E você não tem tempo pra pensar. Não é? Você voltaria para o Brasil? Olha... Na verdade, eu não quero voltar. Porque aqui em Portugal, eu encontrei a paz tão procurada. A impressão que eu tenho é que eu já pertenço a esse lugar. Mas, infelizmente, eu preciso voltar. Porque eu deixei o meu trabalho. Eu fiz... Solicitei um afastamento sem vencimentos. Então, eu tenho que retornar. Vou ficar... São dois anos de afastamento. E um ano já passou. Então, eu preciso retornar por essas questões. Essas pendências. De aposentadoria e tudo mais. Agora, o meu marido, ele não quer retornar. Não quer. E assim... Foi muito mágico quando nós chegamos em Aveiro. Na Ria, que é a cidade do avô do meu esposo. E ele falou assim pra mim... Poxa vida, nós estamos fazendo o caminho inverso dos meus avós. E... Aí ele comentando. Ele falou... Quando eu era criança, meu avô ficou de me dar uma camisa da portuguesa e faleceu. É uma coisa assim que eu não esqueço. Desde a primeira vez que a gente chegou aqui em Portugal, que ele comentou isso. E foi uma coisa que marcou, assim. Me marcou bastante. Nós, inclusive... Nós já fomos em Aveiro duas vezes. E eu até comento com ele. Nossa, seria bom você verificar se você consegue localizar os seus parentes, né? Mas, eu só retorno mesmo por essas questões. Essa pendência do meu trabalho. Porque eu sou funcionária pública e eu pedi esse afastamento. Mas, se não fosse isso... Eu não retornaria. Eu passaria um pouquinho por cima dessa saudade, né? Que eu ainda sinto. Mas, a vontade era de pegar todas as pessoas queridas, colocar um potinho e trazer pra cá. Porque... Eu falo que aqui eu moro num paraíso, num pedacinho do céu. Aí, a outra é... Aí, a outra é... 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 Por enquanto, você tem que arrumar o trabalho. É... 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 A gente não via ninguém aqui no bairro. E o que nós começamos a fazer, né? E o que nós começamos a fazer, né? Não podia sair. Saia de vez em quando pra ir ao supermercado. Aí, nós começamos a fazer atividade física no apartamento e gravar alguns vídeos. Aí, eu gravava vários, vários vídeos. E postava... É... 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 Pedindo documento, solicitando documento e via e-mail. Porque estava tudo fechado. E mandando currículo. Então, a gente se ocupou nessa parte. É... 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 É difícil sair da zona de conforto, algumas pessoas irão te apoiar, outras não irão te apoiar, por exemplo, o meu filho, ele falou pra mim, mãe, mas que loucura isso que você vai fazer, você tem sua vida feita, tudo aqui, mas sonho não dá pra medir, o sonho é seu, então você não pode deixar que o seu sonho diminua, porque o sonho é seu, só você sabe o tamanho do seu sonho, não é? E assim, faça um planejamento, venha preparado assim para os seis meses, tenha sempre o plano B, nunca venda tudo que você tem no seu país pra mudar, não faça isso. E o planejamento não inclui só a parte financeira, o planejamento inclui também a parte emocional, você vai fazer um exercício de desapego, sabe? Aí aos poucos você vai desapegando. Hoje eu falo que eu estou vivendo uma vida assim, minimalista, onde eu adotei pra minha vida que o importante é ser e não ter, né? O que adianta você ter alguma coisa e você não ter o mais precioso que é o direito de ir e vir, né? Então, e aqui, imigrando, você vai precisar de pouca coisa, por isso que você tem que fazer esse exercício do desapego, né? E assim, sonho não pode ser medido, né? Não dá pra medir o sonho, então não deixe ninguém estragar o seu sonho, né? Você tem que pegar o seu sonho, a sua fé e a sua coragem e colocar dentro da mala e imigrar. E ir atrás do seu sonho. E nada como um dia após o outro. E obrigada de coração pelo convite e sucesso pelo canal. Beijinhos!